Oi, hamburgueros! Acordei há pouco tempo, tô resolvendo um monte de coisa e hoje é um dia muito especial aqui em casa porque é aniversário dos três homens maravilhosos que vivem comigo. Paulo, Eric e Henrique, sim, os três fazem aniversário no mesmo dia e a gente vai lá pra nossa casa nova. A gente não pegou a chave completamente ainda, ainda vou explicar, mas vamos fazer uma surpresinha para os tuínos lá na casa nova. Olha que lindo, gente, um kit festa do jeitinho que a gente pediu. É da fadinha de papel, vou deixar o link dela aqui na descrição porque ela fez tudo com muito amor. Chegou no prazo, super atenciosa, conferiu as artes dos temas que a gente queria. Vou levar um monte de coisa já pra casa, um monte de caixa. Eu vou levar também sacolé, ó, esse maravilhoso, com açuquita, coco, ninho com nutella. Olha o de coco, quantos pedaços de coco, velho, gente? Olha isso. Sério, é muito, 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 muito bom. Também vou botar aqui o link na descrição pra vocês do Instagram que eu peço, que é maravilhoso, muito caprichado, e eles ainda personalizam. Guaba tá sempre presente em nossas vidas. Tem até o ventilador. Lembra que eu falei? Tava faltando ventilador lá no Réveillon, no ano novo? Já tem o ventilador. Isso nem é a mudança ainda, hein? Porque esse ventilador não é nosso, né? A gente tem que entregar pro dono. Partiu o guaba. Partiu o guaba. Olha o carro por dentro, gente. Isso porque nem é mudança, tá? O ventilador é pro amigo do Vinícius, ó, que trabalha aqui no sinal. Vinícius, dá um oi no canal. Valeu, Vinícius. Amém, valeu, Vinícius. Vocês que tão passando por aqui, perto do... Qual o nome desse sinal? Aí, aí, ó. Aí, aí, ele chegou lá. O dono do ventilador aí. O dono do ventilador chegou. Ele tem meu filhinho agora. Tá um calor danado. Valeu, Jeff. Você tá gravando o blog. Tá indo embora agora, né? Tá indo embora. Não, tô chegando agora. Gente, que legal. Foi uma coincidência. Porque a gente... É do Jefferson, o ventilador. A gente ia dar pro Vinícius. E o Vinícius, a gente já conhece os dois há anos. Daqui do sinal mesmo. Aí, a gente entregou pro Vinícius e deu ir lá pro Jefferson. Só que o Jefferson chegou na hora. Bem na hora. Eu falei, ah, eu tava indo embora, né? Ele, não, não, tô chegando agora. Caraca, cacho perfeito, né? Pô, muito maneiro. Eles são muito gente boa. Quem quiser dar uma moral pra eles, eu tenho certeza que, cara, vai ser maravilhoso. Vocês vão estar dando a moral pra pessoa certa. Eles ficam... Qual é o nome daquele sinal? É o primeiro da Belarco Bueno. É dali do centro metropolitano, ali, da estação do BRT. Isso, dá uma moral pros meninos, que eles são, ó, gente boa, sangue bom. Eu acho que não tem ninguém lá, não. Eu acho que já tá vazio. Tá vazio. É. Fiquei agora até emocionada. O Paulo chegou aqui na guarita do condomínio e falou, olá, eu sou o novo proprietário da Casa Paulo. Foi emocionante pra você falar isso? Foi curioso, né? Uma coisa inusitada. Que não é todo dia que a gente fala, né? Chegamos! Eu achei engraçado que eu falei, ah, sou o novo proprietário. Ele, ah, tá bom, seu Paulo, rapidinho que eu vou registrar aqui. Ele já sabia até meu nome. Mas será que é porque o antigo proprietário deixou o dono? Ele já deve ter deixado avisado. Olha, o céu hoje está recebendo o aniversário do Paulo, do Eric e do Henrique. Igual os Simpsons, ou a abertura dos Simpsons. Aqui é a voz forte da esperança. Tem que entrar com o pé direito, vamos lá. Um, dois, três, e já. Entrou com o pé direito, já ajoelhou e agradeceu a Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa casinha. O dia está maravilhoso. Eu vou vestir o meu calção. Piscinão, piscinão. Cheguei na casa, no primeiro dia que eu botei o pé sozinha, já tomei susto, porque eu estava aqui entrando, o Paulo ali na frente, eu ouvi. Eu falei, meu Deus do céu, vulto, falante no primeiro dia, não é possível. Aí eu olhei a senhora que está limpando a casa ali na frente, ó. Da senhora da casa da frente. Gente, vocês estão vendo a casa em primeira mão. Só que está vazia ainda. Ainda tem alguns móveis que eles vão vir buscar segunda-feira. Efetivamente, a gente só vai receber a chave da casa na quarta-feira ou quinta-feira que vem. Porque eles vão fazer a mudança completa na segunda, entendeu? Só que meio que ficou guarda compartilhada para a gente poder fazer o aniversário dos meninos aqui, entendeu? Por isso que eles fizeram esse acordo com a gente. Mas vocês vão ver um pouquinho da casa como está, mas vai mudar muito. Vai ter muito vlog de diário de reforma ainda, mostrando todas as alterações que a gente vai fazer na casa para ficar do nosso jeitinho. Claro que a gente já veio com boia e tudo, né? Não tem aquele negócio que vem de malicuia? Aqui é boia e tudo, ó. A gente ganhou essa boia da Maquem da Batata. Esse aqui foi o Paulo que me deu. Esse aqui foi a minha irmã que me deu. Várias pessoas acertaram no vlog do Natal, né? Ganharam muitas boias. Isso é sinal de que vão para uma casa. E essa caixinha da LG. LG deu para a gente também. É muito boa essa caixinha. Olha o Paulo, mexendo na geladeira do antigo dono. A geladeira nem é nossa, ela está emprestada. O vlog de hoje é do aniversário surpresa dos tuínos. Essa semana mesmo, eu acredito que eu já coloque o tour da casa por completo para vocês verem a casa antes da reforma, né? Que é como está. E a reforma deve começar na outra semana. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo tudo, tá? Mas fiquem tranquilos que hoje a gente vai dar uma brecinha do que vai estar por vir. O unicórnio está nascendo, nesse exato momento aqui, ó. Eu não vou dar piscina. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu travesseiro, eu estou cagando por pula. Meu Deus, a câmera! A câmera, Brasil! Vamos para a piscina! Mas daqui a pouco vai ter tanta boa que não vai caber mais nada na piscina. Pensei que ia ocupar a piscina inteira, mas não ocupou a piscina inteira, não, ó. A gente improvisou aqui, ainda vai chegar bolo, salgadinho, docinho, um monte de coisa. A gente foi em casa, buscou os meninos, a Magda, Juf e a Julieta. Fala oi, galera! Oi, oi! Até a Julieta está, né, Magda? Magda, as pessoas sempre falam assim... A Magda tinha... É o túnel na água. É, o túnel na água. As pessoas sempre falam que você tinha que gravar mais vídeo com a gente. Eu falo que você é tímida, mas que você fica à vontade para gravar quando quiser, não é? Sim, é verdade, eu sou muito envergonhosa. E a Magda já gravou um de salada com a gente. Vocês estão esquecendo. E o túnel na água, olha quem está aqui também, Juf. Só que como elas estão muito barraqueiras, vocês já viram no vlog do Natal, a gente dividiu e ficou a Julieta com a Magda e Juf comigo. Eu não queria falar nada não, Magda, mas eu já até nadei na piscina, Magda. Você sabe que não é mentira, né? É verdade. O pessoal lá me conhece. A Juf do barraco chegou, é do barraco! Ah não, meu Deus. É um lugar desagradável, né? Eric, cadê a casa? É lá. Magda, onde é a casa? Você já sabe? Ali na frente, né? E aí, Henrique, cadê a casa? Ele está fingindo que está dormindo, safado. Vamos entrar? Vamos entrar. Um, dois, três e já! É a casa de vocês, a casa nova. Tá gostando da casa nova? Olha, uma festa! Que festa é essa? Pai, é bobo! É bobo? O que mais? É? É o pato que o Eric pediu, né, Eric? O Eric não pediu a festa de pato? Olha os patinhos! E quem mais que está na festa? Quem são esses aqui? É o Uau. Uau, uau? Olha quantos uau aos, filho! É presente em grande! É presente em grande, viu? É o Uau, 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 uau! É, acho que cai! Tá já filmando É cheio de brigadeiro na boca Oi Gente, tem salgadinho da Sodiê Vocês acreditam nisso? Essa festa tá muito chique Salgadinho? É, cara, a gente tá chique Salgadinho da Sodiê, olha que chique Hum, que mais chique Tem 20 quilos, 20 quilos de salgadinho Brincadeira Gente, são muito bonitas, olha Tem mini pão de queijo Olha aqui Gente, que maravilha Eu tava doida pra experimentar Você tava precisando dessa oportunidade na vida Uma festa Coxinho, coxinho Travesseiro de queijo Esse aqui é qual, de baixo? Trampo, requeijão Coxinho, sempre um ano a mais Eu sei que é bom, né? Posso botar já pra gente comer? Pode, só tem que ver se essa tomada aqui é 110 ou 120 Aí, hein A pincheirada na piscina A mesa já esteve mais bonita, né? Que agora já tá mais bagunçadinha É? Qual é o bolo do Eric? Tem dois Os dois são do Eric? É o do Pato ou o Patrulha Canina? Papai, pera, pera E do Henrique? Qual é o bolo do Henrique? É o bolo Ei, menininho, pode enfiar o dedo no bolo Não, menininho O bolo tão bonito Vocês tão furando o bolo Olha, esse docinho aqui da SJ Muito deliciosos os docinhos Tem até, ó, de limão siciliano Vocês tão enfiando o dedinho em tudo, né? Seus sapequinhos E tem esse aqui que é roché Maravilhoso Ele é de Nutella mesmo, cara Tá gostoso, Rick? Tá? Esses bolos lindos são da Honey Cakes, né? Eles são nossos parceiros já de muito tempo E eles sempre fazem os bolos que a gente usa nas nossas festas Super bonitinhos Os temas foi a gente que pediu, tá, gente? Olha, todo mundo ganhando Patrulha Canina A Bela gosta da Sky Vamos fazer mais salgadinho, gente? Eu tenho que mostrar pra vocês Vocês que são do Rio, me escutem Porque eu sou do dica boa, tá? Vocês não tem noção da maravilha que é esse docinho aqui Foi a primeira vez que eu encomendei Mas sempre, sempre vai estar presente nas minhas festas É limão siciliano Esse aqui é Ninho com Nutella Esse aqui é Mini Brownie com Nutella Ferreiro Rocher Artesanal Esse de coco tá a tua cara É o teu número Porque o Paulo ama doce de coco Eu já comi já, tá delicioso Quem foi que botou o dedo aqui no docinho Ferreiro Rocher de Nutella? Vou botar o contato da SJ Delícias Que fez pra gente esses docinhos Que vale muito a pena O meu unicórnio é quase o tamanho da piscina inteiro Minha mãe já tá ali, Tina Tina, dá um oi Meu pai não quis entrar Minha mãe tá com ciúme dele botar sunga Por causa da berinjela Por causa da berinjela Agora é a hora que a festa vai começar Salgadinho A festa começou de dia Vai terminar só de noite Madrugada, né, Kikinho? Piscinão, piscinão Eu vou lá Piscinão Piscinão, piscinão Vou botar Quem sabe faz ao vivo Vou fazer uma resenha É da Sodier É muito bom Ele tem duas opções Espera que eu vou falar pra vocês O que você achou, pai? Delícia Bolinha de queijo Coxinha Eles tem duas opções Ou salgado pré-frito Ou salgado já frito A gente pediu pré-frito E trouxe o forno aqui pra casa Eu vou pegar uma coca aí Você quer coca? Muito queijo, né? Senta aqui só um chuchinho Muito bom A coxinha, ó A coxinha, ela já vem meio pré-frita Então você só bota na e-fryer Tipo, uns seis minutinhos E só E fica maravilhoso Oi, minha filha Cara, essa coxinha aqui É muito boa Fala aí O que você tá achando do salgadinho, Diego? Um dos melhores que eu já comi Cremoso Cara, é muito bom, gente Sério Eles entregam em casa É da Sodier da Barra Muito bom Sodier do Dental Mas tem Jacarepaguá também Bom pra caramba Né? Gostou? Bom pra caramba Maravilhoso Quem tá tossindo? Ah, não Tossindo a gente já Tira, isola, isola Calma, ele tá tomando coxinha Pra melhorar A gente lá É isso, gente Quem arrotou, meu Deus Oi 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 Aqui, ó Dá um oi aqui, ó Dá um oi pro primo Pro primo Pedro Pelo Bernardo Oi Pro tio Nando Dá oi Os meninos botaram o dedo no bolo, cara Olha isso Meu Deus Não Bem casado de Red Velvet Depois eu vou mostrar pra vocês O que eu vou comer Vou mostrar lá no Instagram É muito bonito E é muito bom Olha que bonitinho De patinho Foi a Ana Ribeiro que fez pra mim A decoração Que as crianças já mexeram em tudo Eu achei super criativo É da Fadinha de Papel Ela mandou tudo pra gente Inclusive os copos São personalizados Olha Henrique Tudo passa Menos a minha fome É verdade Tem Juliana aí embaixo Aí ela já mandou um kit aqui dentro De brindes pra crianças Assim De caderninho É Giz de cera Mandaram pra gente Caneca Tudo isso é da Fadinha de Papel Que ela mandou pra gente Todos esses enfeites E pra gente que anda num momento Super, hiper, mega Sem tempo Foi maravilhoso Porque eu só escolhi o tema Falei Patrulha Canina e Pato Até falaram pra mim A gente Explica o que é Pato Pato não tem muita explicação não O Eric falou que é uma festa de Pato Então é Pato E Patrulha Canina Patolha Canina Eu ainda vou fazer um tour geral Um vídeo só do tour geral Pra mostrar a casa inteira Cada detalhe Aqui é a nossa varanda A piscina, a churrasqueira A Jupe Vem Jupe Que você vai ver Não, eu vou lá no piscinão Vamos todo mundo? Prontos? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos querida Talvez pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos querida E pro Henrique tudo ou nada? Tudo E pro Eric tudo ou nada? Tudo Então como é que é? É big, é big Todo mundo junto, vai Aê Agora é isso, agora é isso A cara é de derrota Mas o coração é de alegria Quase que a gente esquece De terminar o vlog Mas a gente voltou Pra dar um tchau pra vocês Com essa cara mesmo De acabados Porque a gente ainda vai Voltar pra nossa casa Vai ter muito diário De reforma pela frente Então a gente vai ficando por aqui E até a próxima Dá tchau, gente Tchau E a galera tá brabona Tchau Tá todo mundo cansado Tchau